...e você ganha a máxima. Calma. É isso aí mesmo. Dá um ataque que você faz da gente. Gente, pra ver no YouTube que a Anaí tem muito fã. Gente, o YouTube é amanhã, tá? Vai gente, dá um gritinho, a Anaí. Pra verem que a Anaí tem muito fã no Brasil. Desta semana. Desta semana, amei uma vez que a gente tem muito fã. E a Anaí tem muito fã na mesa. Grata! Abra! Vem! Abra! Empa! E a afirma da área de avalá. Abra! Abra! Obrigado.